Olá Nádia, bem-vinda, boa tarde, muito obrigado. I'll be home at last, I'm not a loser anymore, like the last time and the time before. Oh, everybody loves a winner, so nobody loves me, lady peaceful, lady happy, that's what I'm meant to be. Oh, the odds are in my favor, something's bound to begin. It's gotta happen, happen sometime, maybe this time, maybe this time I'll win. Muito bem, Rui. Ótima prova, parabéns. Foi muito bem cantado. Acho que foi, se não a melhor, foi das melhores provas de canto até ao momento. Tens uma voz lindíssima, interpretaste-te muitíssimo bem. A grande dúvida, e estou muito curioso, é se consegues acompanhar esta qualidade na representação. Mas eu vou lá estar para ver, está bem? Bom conteúdo, muito obrigado. Disseram que agora cantar a gente já sabe que tu cantas, agora vê lá se te agarras a representar. E eu disse, olha, pois também não sei.